Achei uma micareta boa, uma micareta alegre, mas com segurança, no meu entendimento, com atendimento à saúde, com esse hospital que nós montamos, com boas atrações e, mais do que isso, com muita alegria de todas as pessoas. Quem faz a micareta é o povo. A alegria do povo é que é o mais importante para todos nós. Portanto, eu acredito que nós fizemos, graças a Deus, uma boa micareta. Quais estratégias vocês pretendem adotar para que as pessoas iam mais cedo para a folia? Percebemos que poucas pessoas estavam pela manhã, pela tarde, começavam a chegar no final da tarde. Quais são as estratégias que a prefeitura pretende adotar? A micareta em feira sempre foi diurna. Na minha época, a micareta começava às 9h30, 10h da manhã e, quando dava às 6h, 7h da noite, quem podia ir para o clube e a micareta não existia de noite. Quando os clubes fecharam, a micareta é uma grupa de noite. O que é que nós precisamos fazer agora? Colocar atrações mais fortes, logo no meio-dia, para que as famílias possam participar da nossa micareta. Sexta-feira era feriado. Quem não veio foi porque não optou por vir. Sábado tinha comércio aberto, mas se tem uma boa atração, eu acho que nós teríamos condição de começar mais cedo. Por que começar cedo? Porque cedo tem criança, cedo tem família participando. Quando a micareta é muito mais noturna, você tem problemas fora do circuito com segurança também. Porque a segurança dos bairros não é a mesma que tem aqui. Portanto, a ideia nossa, e para o ano, a gente vai insistir novamente, que é uma questão também de cultura, é voltar a micareta com uma atração mais forte, vai por volta do meio-dia. Tchau, gente.